Eu não era para vir, muito menos para ficar Por saber que quando estou assim, acabo por falar Numa mesa agarrada à cabeça E amigos querem apenas que eu esqueça Bebem duas ao balcão E eu não sei dizer que não E já de copo na mão Tenho o teu número marcado E de onde vi neste estado? E amanhã, quando acordar Eu vou pensar melhor No que fiz para te ligar Só para me sentir melhor É que agora é um caminho sem volta Tu estás triste, eu não estou sóbria Sabe bem ter-te de volta Só porque hoje eu não estou sóbria E faz-me confusão Não saber como é que estás Se ainda vês televisão Sempre à hora do jantar Sei que é parvo mas são as rotinas E não saber se tens saudades minhas Ah, por que não exagerar? Se eu acabo por culpar O que ponho neste copo Saudades e remorso E amanhã, quando acordar Eu vou pensar melhor Nunca fiz para te ligar Nunca fiz para te ligar Só para me sentir melhor É que agora é um caminho sem volta Tu estás triste, eu não estou sóbria Sabe bem ter-te de volta Só porque hoje eu não estou sóbria Ainda estás para a cidade Conta-me como é que estás E só por tom da tua voz Percebo o que queres falar Estás à procura de paz Deixamos guerras de parte Por mais que seja errado Hoje eu quero estar ao teu lado Ainda estás para a cidade Conta-me como é que estás Porque nenhuma de nós Na verdade está sóbria